Premiação gigantesca no Clube do Remo pela participação na Copa do Brasil. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre quanto o Leão já colocou no bolso nesta primeira fase da competição. Além disso, se avançar nas próximas fases, quanto o Remo pode colocar no bolso também, como, por exemplo, uma participação na terceira fase, algo que aconteceu na temporada passada, a CBF que aumentou os valores de todas as participações e até mesmo visando um recorde. Leão que já foi semifinalista na temporada de 1991, qual é, por exemplo, a premiação para o clube que nesta temporada chegar até as semifinais também. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, comentar sobre o que seria uma boa participação para o Remo, os valores e também essa importância de uma competição que mexe muito com o torcedor, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Black Card, lá a gente pega trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, coloca eles em no máximo 4 ou 5 minutos, sem essa enroleira tradicional, mas necessária aqui no começo do vídeo, tá bom? Que ajuda bastante o nosso projeto e pode ajudar você a colecionar lindas camisas de futebol, é a DG Store, que te oferece 10% de desconto no valor de qualquer produto na loja, vindo através do nosso canal, tá bom? Você encontra camisas de futebol a partir de R$ 129,90, várias que eu estou deixando aqui também no decorrer do nosso vídeo, R$ 129,90 com frete grátis para todo o Brasil, já pedi a DG Store quando estava em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, sempre chegando, São Paulo também, com ótima qualidade de envio e também dos seus produtos, beleza? Vou deixar mais informações do Instagram, da DG Store aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado, 10% de desconto, só falar que veio através do YouTube do Black Card. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a Copa do Brasil, uma competição onde o torcedor do Remo tem um grande carinho e conseguiu fazer boas participações nas últimas temporadas, aquela eliminação na temporada passada, muito dolorida, do gol finalzinho, nos pênals, para o Corinthians fora de casa, mas faz parte do futebol. Tenho total certeza que o torcedor prefere jogos assim do que partidas monótomas ou até mesmo a Série C do Campeonato Brasileiro. Está aí a importância do Remo conseguir chegar até, no mínimo, a Série B do Campeonato Brasileiro, onde você consegue um novo cenário, dentro e fora de campo, além, claro, da perspectiva para o torcedor. Na Copa do Brasil de 2024, um duelo do norte do país, desta vez contra o Porto Velho, de Rondônia, apesar que a distância é simplesmente inacreditável, de Belém até Rondônia, dá uma distância de aproximadamente 3.700 km, algo inacreditável. O tamanho do Brasil é algo a ser estudado. Esse jogo contra o Porto Velho, fora de casa, só por essa participação, o Remo já coloca no bolso, aproximadamente, entrando na primeira fase, R$ 945 mil, que já será, sim, obviamente, um valor muito importante, esta quantia, nos cofres do Leão. Se conseguir avançar para a segunda fase do torneio, hoje, como o Leão está na Série C do Campeonato Brasileiro, ele colocaria, aproximadamente, mais R$ 945 mil no bolso. Esta participação atual, ela já rende R$ 787 mil, tá? Melhor dizendo, esta participação de hoje, R$ 787 mil. Se o Remo conseguir uma nova classificação, R$ 945 mil na fase seguinte. No ano passado, como eu falei, o Remo acabou chegando em uma boa participação, até a terceira fase na Copa do Brasil. Se isso acontecer nessa temporada, o valor acumulado é de R$ 3.937 mil, um valor superior da temporada passada. Então, basicamente, R$ 4 milhões, você chegando até a terceira fase e só jogando quatro jogos, né? Está aí a grande diferença da Copa do Brasil. A CBF, que apesar de várias críticas, né, por nós torcedores, e várias delas, quase que 100%, muito bem direcionadas, de fato, com a sua parcela de culpa, mas dos valores oferecidos aos clubes na Copa do Brasil, é algo que a gente tem, sim, que elogiar. Um aumento de aproximadamente 5% das premiações em relação à última edição da Copa do Brasil. O campeão nessa temporada pode receber até R$ 96 milhões. Então, por isso que eu falo essa importância de bons times já no começo do ano, só do Remo jogar hoje, já são R$ 787 mil. Na Série C completa das duas últimas temporadas, com o Dazon, o nosso futebol e por aí vai, os clubes da Série C ganharam aproximadamente R$ 1 milhão apenas. E se chegar, por exemplo, até a terceira fase, o que o Remo, por exemplo, poderia jogar toda a Série C do ano passado em 18 jogos recebendo apenas R$ 1 milhão, em 4 jogos na Copa do Brasil, ele pode colocar basicamente 3 vezes mais no bolso. Então, a Copa do Brasil é uma competição extraordinária nesse quesito, tá bom? Sobre outros valores, o Remo, que já foi semifinalista na temporada de 1991, se conseguir superar essa barreira, por exemplo, chegando até a final, o campeão, ele recebe R$ 96 milhões e o vice-campeão R$ 54 milhões. É um valor, assim, estratosférico, né? Visando premiação, obviamente, o lado do torcedor é o primeiro, é sempre em primeiro lugar, né? Mas, olhando na parte financeira, é basicamente um valor da Série A do Campeonato Brasileiro, que hoje, clubes como Vitória, Goiás, Cuiabá, Coritiba, eles recebem uma faixa de R$ 75 a R$ 100 milhões pelo direito de transmissão na Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B, por exemplo, é só R$ 10 milhões, enquanto isso, essas cotações absurdas na Copa do Brasil. Enfim, até mesmo a CBF poderia rever essa distribuição do dinheiro no futebol, tudo bem, mas, pelo menos, dos valores oferecidos na Copa do Brasil, já é algo bastante interessante. Como falei, uma classificação para a próxima fase, R$ 945 mil. Se chegar à terceira fase, também, da competição, já é um valor de mais R$ 2 milhões e R$ 200 mil, com os valores somados das últimas edições, poderia colocar até R$ 4 milhões no bolso, sabe? É, assim, uma quantia bem expressiva. Outra diferença também, e tá aí a importância do Remo voltar à Série B do Campeonato Brasileiro, os clubes da Série A que entraram nesta primeira fase, eles recebem R$ 1 milhão e R$ 470 mil. R$ 1 milhão e R$ 470 mil, os clubes da Série A. Os clubes da Série B, como, por exemplo, o rival Paysandu, já colocam no bolso, nessa primeira fase, R$ 1 milhão e R$ 312 mil, enquanto os demais clubes, R$ 787 mil. Então, já dá uma diferença de quase R$ 500 mil, mais de R$ 500 mil, melhor dizendo, apenas por você estar uma divisão acima, e isso falando somente da Copa do Brasil. Então, fica aí o sinal alerta também de começar bem a temporada e, finalmente, conseguir esse acesso de volta, no mínimo, para a Série B do Campeonato Brasileiro. É o passo a passo a se seguir, o ideal, o Remo deveria estar na Série A do Brasileirão. Falo isso aqui direto. Pode não ser, digamos, um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, ou até mesmo um Atlético Paranaense que está aí há mais de 10 anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Remo e o Paysandu, eles deveriam ser, no mínimo, clubes ioiô no futebol brasileiro, como o Coritiba, o Goiás, infelizmente, vem se tornando o Havaí, o Atlético Goianiense, que, pelo menos, passa uns anos na Série A, quando cai para a Série B. Sempre é um candidato forte. Vamos ver, né? Uma perspectiva de um futuro melhor também no futebol paraense. Falando sobre participação, o que seria uma boa campanha para o Remo na Copa do Brasil de 2024? Na minha avaliação, conseguindo repetir o mesmo feito do ano passado, chegando até a terceira fase, já é uma campanha aceitável. O que não pode acontecer. O Remo ser eliminado nesta primeira fase para o Porto Velho, lá em Rondônia. Tudo pode acontecer, o futebol é meio maluco mesmo, mas o Remo tem um orçamento maior, um time melhor e precisa se classificar. Esta primeira fase que está marcada para o final do mês de fevereiro, lembrando que é jogo único na casa do adversário. Na segunda fase, o empate leva aos pênaltis. Nesta primeira fase, o empate fica com o Remo. O sorteio também não foi o mais generoso possível para o Leão. Se classificar, ele enfrenta fora de casa na segunda fase o River do Piauí ou o Ipiranga do Rio Grande do Sul. A tendência é que o Ipiranga passe e aí já seria um duelo de Série C do Campeonato Brasileiro. Se fosse jogos de ida e volta, eu diria que o Remo era favorito. Mas é só um jogo lá no interior do Rio Grande do Sul, é difícil também, será uma boa prova. Caso o óbvio se confirme, as classificações do Ipiranga e do Remo, esse confronto difícil na segunda fase, mas não seria nenhum absurdo, por exemplo, uma classificação do Remo. E aí chegando na terceira fase, é onde acontece aqueles sorteios, os clubes vindos da Copa Libertadores da América, mais o Atlético Paranaense, mais, por exemplo, o Vitória campeão da Série B, Ceará campeão da Copa do Nordeste, o Goiás também campeão da Copa Verde, vai depender muito do sorteio. Na terceira fase, já colocando uma boa grana no bolso, você já colocaria mais ou menos 4 milhões de reais por essa participação, que são jogos de ida e volta, dependendo do sorteio. Um jogo em Belém, o outro na casa do adversário, o Remo enfrentando clubes que não tem, se não for um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, até que o Corinthians está horrível, mas assim, um Atlético Mineiro, por exemplo, Flamengo, aí sim, dá para você pensar, talvez um duelo, talvez contra o Vitória, contra o Goiás, jogos de ida e volta, não seria nenhum absurdo, pensando em uma classificação, até para as oitavas de finais. Mas uma campanha digna, onde na minha avaliação, o torcedor, dependendo da eliminação, obviamente, você não pode ser eliminado por uma zebra, mas chegando até a terceira fase, acho que o torcedor já entenderia como uma participação aceitável. Uma boa campanha de destaque seria, por exemplo, chegar até umas oitavas, quartas de finais, nesta atual Copa do Brasil, que vem ficando cada vez mais engenharada e mais difícil também, para todos os clubes. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo também, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, da mesma forma o link da DG Store, para você adquirir lindas camisas personalizadas, como essas que estão aqui no estúdio, com 10% de desconto, o link na descrição do nosso vídeo, e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!